Abertura Abertura É difícil falar o que faz a gente ter empatia por uma banda, por uma música, mas ela me lembra muita coisa da minha formação. Anos 80, e ao mesmo tempo tem um clima dos anos 80, o pessoal usa muito esse rótulo que eu acho injusto de rock triste. A primeira coisa que me chamou a atenção na Decline trouxe uma lembrança de uma cidade de Brasília num tempo onde as bandas, a manifestação artística e a música tinha muita preocupação com a poesia. Mas eu, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que eles assumem uma imagem da Bahia que é muito real, mas muito pouco visível, porque a Bahia tem uma tristeza, ela não gosta de assumir essa tristeza, ela não gosta de mostrar nem para si mesmo essa tristeza, eu acho que a Decline é a cara da Bahia, é a cara dessa periferia, dessa grande Salvador, mas faz isso com muita delicadeza. Quando eu escutei a Decline, a primeira coisa que eu senti ao ouvir o som é que primeiro eu não tinha uma preocupação em fazer sucesso, a primeira música que eu ouvi foi Fênix, eu achei aquela música sensacional, achei do caralho, porque ela representava para mim tudo ligado à música independente. Eu diria que empatia vem também de uma formação geracional, eu me identifico com os caras, tem algo de, essa tristeza tem a ver, eu penso eu com uma geração, uma geração dos anos 80 que cresce permanentemente na crise. A voz do Orea, eu acho que ela tem algo comovente, o timbre é muito bonito e algumas pessoas compararam com o Renato Russo, mas não sei porque, eu sendo de Brasília, eu não me lembro do Renato Russo, porque talvez nesse sentido, embora a banda tenha uma participação maior com o público, mas me remeta ao shoegaze, a uma interiorização maior, assim menos performática para fora e mais performática para dentro. E eu acho que as letras, que são muito delicadas, são letras curtas geralmente, elas também trazem uma reflexão para dentro. E aí E aí E aí E aí Eu ouço a Declínio, além da emoção das músicas, das canções, eu fico pensando, por que esses caras não estão arrebentando? Porque tem replões que são pegajosos, como a letra de Marte, meu coração é Marte, então ao mesmo tempo o coração é vermelho, é um coração de guerra, e é um coração ao mesmo tempo isolado, e ao mesmo tempo apaixonado, aguerrido, eu fico pensando, porra, se as pessoas escutassem, elas iam cantar essa música, elas iam dançar essa música, então tem todo um outro esquema que é o momento que a banda surge, e aonde ela surge, então a gente não tem mais uma revista de música, como a gente teve nos anos 80, a gente não tem mais rádios legais para veicular essa produção, para divulgar, e a gente também tem um público muito domesticado, um público que ele espera já uma fórmula. Eu penso no, quando eu ouço a Declínio, numa poesia, que também é típica da Bahia, quando eu estava falando com você, o Batatinha, né, o grande sambista da Bahia é de uma tristeza brutal, então, para mim a Declínio revela esse outro lado da Bahia mesmo, uma espécie de lado B, se você quiser, B de Bahia, mas é o lado B, o D de Declínio, Eu descobri muito dessa tristeza da Bahia, aqui na Bahia, ouvindo músicas como a que a Declínio toca, então a Declínio, para mim, ela me traz para o chão, mais do que me fazer voar, ela me traz para o chão mesmo, então acho que dizer que é poético, é triste, é pouco realista, não, acho eles extremamente realistas e pés no chão. Tem um pessoal que prefere criar algo novo, e eu acho que a Declínio se inscreve nessa família de pessoas que estão preocupadas em dizer algo novo, em pensar em o que eu vou fazer de diferente, eu acho que eles conseguem, e eles me emocionam bastante, por conta dessa cultura, dessa, eu acho lindo que esse EP seja Marte, né, seja um EP de guerra, que ao mesmo tempo é um foda-se, assim, para as coisas, assim, para o sistema, para o mundo, para o lance da grana, então, se fosse uma banda inglesa, com esse vocal, com essa cozinha, com esse instrumental, muita merda, essa banda tinha estourado, então, assim, as pessoas que estariam comprando no Brasil, porque saiu no Metal Maker, lá, e isso me deixa triste, por um lado, né, pensar que algo tão bem feito, algo tão profundo, um som tão interessante, e ao mesmo tempo, que traz uma reação direta, vontade de dançar, tudo, acaba reduzindo para poucos, né, sendo um biscoito fino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto